E aí galera! E aí pessoal! Então, começando mais um vídeo, um vídeo muito especial para a gente aqui no canal. É, depois de muito tempo procurando, sonhando, vou mostrar para vocês a nossa mais nova aquisição. A nossa casa sobre rodas. É, isso aí! Com ela vamos poder fazer vários tipos de conteúdo para vocês. Viagens, encontros de carro antigo, tudo a nossa casa sobre rodas a gente consegue fazer. E assim, trazendo muito conteúdo, alegria para a gente e compartilhando essa alegria com vocês. E essa é a nossa nova casa sobre rodas. E assim, trazendo muito tempo. Essa é uma Kombi furgão, 1986, montada como Kombi Home. Um carro em raro estado de conservação. Estrutura do carro intacta, sem podres. O carro contém setas conjugadas, pintura em perfeito estado, quatro pneus novos, bagageiro de teto. E esse é o por fora dela, né? Sem muitos detalhes, nada para fazer, né? Ainda a gente tem uns projetos para fazer mais coisas nelas, mas isso aí é mais para frente. No interior dela, o forro foi trocado, né? Não é furo mais original, mas a gente pretende colocar o original. Bancos, ainda são os originais. Painel original, volante original. Alavanca de câmbio, engate rápido. Básico, né? Um ventiladorzinho. Tudo funcionando certinho. Agora vamos mostrar o interior dela para vocês. Aqui a gente tem um porta-pote, em caso de emergências, né? A gente fez uma capinha para ele não ficar à mostra. Aqui um refrigerador de 80 litros, também muito bom. Aqui um armário que a gente pode guardar os utensílios de cozinha, é bem grande. Uma pia com água. Deixa eu mostrar aqui para vocês que... Funcionou. Fechou? Aqui uma caixa térmica, porque como a gente não tem energia na Kombi, só quando chega no camping e tal, a gente leva as coisas aqui dentro com gelo. Chegando lá, a gente liga a energia e passa para o refrigerador. Aqui outro armário. A gente pode guardar outras coisas aqui dentro. Um guarda-roupinha. Colocar as roupas e nossos utensílios, né? Aqui embaixo, outro armário. Pequeno. Esse espaço aqui a gente usa... A gente coloca sanduicheira, airfryer, um micro-ondas, se a gente comprar algum pequeno, então ainda dá para encaixar aqui. Porque aqui embaixo a gente tem a extensão, que dá para colocar as tomadas, carregar um celular, alguma coisa do tipo. Aqui embaixo a gente tem o nosso porta-treco, né? A gente guarda a extensão, uma pia que fica na rua, uma lona. Aqui a gente pode guardar qualquer coisa, né? Aqui em cima, temos sofá-cama. A gente puxa aqui, ó. E vira a nossa cama. Uma cama bem boa. Cabe duas pessoas e ainda sobe espaço. À noite também a gente tem o nosso LED, que clareia muito, né? Aqui temos o nosso porta-malas. Aqui a nossa varanda, né? Que nem a Jaque mostrou ali antes. Esse é o nosso guarda-roupas. Cabe a roupa do final de semana aí. É, parece pequeno, mas... Vai ferrar bastante coisa. Essa Kombi também contém ali dentro o fogareiro, né? Um galão com água para a gente fazer uma pia externa, né? Também contém um toldo, só que a gente tirou, porque amanhã a gente vai para o encontro, né? Mas contém um toldo bem grande também. Uma mesa de... Uma mesa das bocas? Um metro e meio, mais ou menos, né? Com cabe... Seis pessoas, né? Mesa bem legal também. No acampamento que a gente fizer, a gente vai mostrar ela para vocês. E é isso. Essa é a nossa casa por dentro. E aqui é o coração da nossa casa, né? Ainda está bem sujinho, mas bem sequinho, não tem nada de vazamento. Esse é o nosso motor. Um motor 1600. É carburador... Não é duplo carburador. Não é duplo carburador. E é isso. Futuramente a gente pretende também dar uma geral aqui nesse coração. Dar uma limpada, pintar. Mas isso aí é projetos futuros, né? Motorzinho redondinho, né? Liga lá. E aqui fora, para ligar o frigobar e as tomadas lá dentro, temos uma tomada que a gente encaixa em outra extensão e encaixa na caixa de energia lá de um camping ou uma casa que tiver energia e aí funciona tudo lá dentro. A gente pode ligar uma luz, né? No todo ali, né? Pode ligar carregador, ventilador, tudo que a gente quiser ligar lá dentro, a gente pode ligar acionando aqui a tomada na energia. 220 volts. É, 220 volts. E esse foi o nosso vídeo mostrando a nossa casa sobre rodas. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, o que você achou. Se você tem alguma ideia de nome, porque a gente ainda não batizou a nossa Kombi. Se inscreva no canal, deixa o like que ajuda bastante a gente, o YouTube entender que você gostou do nosso vídeo e divulgar para as outras pessoas também. E deixa o comentário, como a Jaque falou, do nome da nossa Kombi, uma sugestão de nome e um comentário positivo, se você gostou ou não, né? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.